Oh, este comando do monstro é impossível de perceber! Não, não, não! Eu não quero que o monstro dance! Eu quero que ele vá andar até fundo do lado! Uh-oh, eles vêm e... Aquele Gigantazor é tão grande que vai partir alguma coisa! Ah, para de dançar! Afaste-se, Presidente Goodway! Parece que o Gigantazor vai lançar outra bola de fogo! Ouvi gritos, o que é que se passa? Um lagarto gigante? Oh, bolas! Galinheta! Ficaram perfeitas! Skye, vê se encontras o Gigantazor! Ah, asas! Presidente, encontrei o Gigantazor! Onde é que ele está? Perde a nossa base! Patrulha Pata, para a base! Rápido! Agora, vamos salvar a galinheta! Abrir janelas! Não te mexas, galinheta! Depressa, Marshall! Vai-te esperar! Galinheta! Podes subir! Oh! Oh! Yikes! Uh-oh! Agora está a apontar para nós! Preparem-se, malta! Preparem as mangueiras! Ele vai... Subir mangueiras! Ligar a água! Agora! Apontem para a boca! Esquerda! Muito bem! Mantenham aí! Marshall! Malta! Parámos o robô! Yay! Vê os episódios completos da Patrulha Pata no Nick Jr.